É possível determinar a utilização do comando de panel de utilidade no panel principal. Ativar a área de comando para concordar com a escolha de um objeto. Pressione a tecla Enter no teclado. No palco para selecionar uma figura para medir a área. No prompt de comando irá mostrar os resultados da medição.